Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração Como a corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Senhor Estante de ti Senhor Eu posso viver Não vale a pena existir Escuda o meu clamor Mas no ar que eu respiro Preciso de ti Existe um rio Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que correm do trono Águas que curam o que lhe dá Por onde o rio passar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva Pois leva a vida Do próprio Deus Deus E esse rio está Nesse lugar Quero beber Do teu rio Do teu Senhor Do teu Senhor Sacia a minha sede Lá do meu interior Eu quero fluir Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte 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 de águas vivas Tu és a fonte Senhor Tu é meu Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostrem E rugem os mares Ao som Ao som De teu nome Alegre Te louvo Por Deus Grandes peitos Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis São tuas promessas Incomparáveis São tuas promessas Incomparáveis São tuas promessas Incomparáveis São tuas promessas A Ele a glória Pra sempre Amém Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Santo, 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 Santo Deus Todo-Poderoso E era e é E era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos ex És tudo para mim E eu te adorarei Se o meu fogo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Buscar a minha face E se afastar de todos os seus maus caminhos Do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado E sararei a sua terra! E se afastar de todos os seus maus caminhos E se afastar de todos os seus maus caminhos E se afastar de todos os seus maus caminhos E se afastar de todos os seus maus caminhos I'm made new because of you, yeah You hold my hand up, you remind me who I am You hold my hand up, I'm alive in you again I'm made new, I'm made new, you're making me stronger You're healing my heart, with your hands you hold me in You set me apart, now I'm made new Because of you, yeah You hold my hand up, you remind me who I am You hold my hand up, I'm alive in you again I'm made new, oh, I'm made new, oh You are my salvation, I will not fear, no You're the strength of my life, I won't fear, no You are my salvation, I will not fear, no You are my salvation, I will not fear, no You hold my hand up, you remind me who I am You hold my hand up, I'm alive in you again I'm made new, oh, I'm made new, oh You hold my hand up You hold my hand up See, I've been a sinner, I've been a saint A little bit of both every single day I've been lost, but somehow I've been found There's been some pain, been some regret, been some moments I'll never forget But when I look back from where I'm standing now There's never been a moment I was not held inside your arms And there's never been a day when you were not who you say you are Yours forever, it don't matter what I'm walking through Cause no matter where I'm going, there's never been a moment And I was not loved by you, loved by you, loved by you You've been the rock, you've been the peace Always showing your good heart to me My days are marked by grace, I don't deserve, no You've been the price I could never pay You've been the light that has led the way No matter where I am, oh I am sure There's never been a moment A world's not held inside your arms And there's never been a day when You were not who you say you are Yours forever, it don't matter what I'm walking through Cause no matter where I'm going, there's never been a moment That I was not loved by you, yeah, yeah, oh So where could I go, that I could wander from your side And where could I run, oh, and never leave behind Your all-consuming, heart-consuming, grace-extending Never-ending love, your love And there's never been a moment, no There's never been a moment I was not held inside your arms And there's never been a day when You were not who you say you are Yours forever, it don't matter what I'm walking through Cause no matter where I'm going, there's never been a moment That I was not loved, oh No matter where I'm going, there's never been a moment That I was not loved by you, yeah, oh Oh, loved by you, yeah, yeah, oh Oh, loved by you, loved by you Oh, loved by you, loved by you Mostre em teu calma Eu quero estar contigo, mostre tua palavra Eu quero te ouvir mais ou mais Eu vejo tua cruz, o recado que ela deixou Já se faz vazia, mas nunca pagarei A chance que o Senhor deu pra mim de continuar As coisas velhas já se passarão e eis que tudo se fez novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor As coisas velhas já se passarão e eis que tudo se fez novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor A vida que o Senhor deu pra mim Uma nova chance Uma nova chance De continuar As coisas velhas já se passarão e eis que tudo se fez novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor As coisas velhas já se passarão e eis que tudo se fez novo Tudo Ele faz novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor Nova criatura sou Nova criatura sou Nova criatura sou Nova criatura sou Eu fui comprado pelo meu Senhor Nova criatura sou Nova criatura sou Nova criatura sou Deixou sua glória, foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz Grande El Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus 1, 2, 3 People hurting, people broken Beating down and feeling hopeless Wondering if it's gonna always be this way Who will speak up for the captive Show some love and heal the past That finds the wounds we think will never go away But what if we could be A people on our knees As one before the King Cause we believe All the world starts changing When the church starts praying Stronghold starts to break Oh, when we pray Prison walls start shaking At the sound of praise And nothing stays the same Oh, when we pray Oh, when we pray Oh, I see revival rising I see hope on the horizon As a generation stepping out in faith Because we will be A people on our knees As one before the King Cause we believe In the disaster that will never go away But we believe But for the faith Let your kingdom come, Lord Let your will be done All the world starts changing When the church starts praying Strongholds start to break When we pray When the church starts praying No, 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 no Yeah, 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 yeah No, 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 no When we pray When we pray Can we take it up? When we pray Oh, 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 when we pray Oh, 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 when we pray Hurting heart and broken wings Can I stop your love from always finding me No more days wasting away I finally realize the gift inside of me My strength alone will never be enough But your arms keep lifting me up You tell me I'll be made free You give me everything I need to walk in my dreams You whisper words to free my soul You're the reason I have hope You're everything I need to move You make me, you make me free I was caged in, then you opened Every joy that held me bound And you gave me the key No more pressure, I can just breathe The girl I try so hard to be has always been me My strength alone will never be enough But your arms keep lifting me up You tell me I'll be made free You give me everything I need to walk in my dreams You whisper words to free my soul You're the reason I have hope You're everything I need to move Now I'm free to love, free to live Free to take my life and give it all to you Oh, oh, oh guests to receive my life No, oh, yes No, oh, yeah See you made me, you made me free You tell me I'll be made free You give me everything I need to walk in my dreams You whisper words to free my soul Você é a razão que eu tenho esperança, você é tudo que eu preciso e mais Você me fez, você me fez, você me fez A trombeta tocou, a noiva ouviu Candeias acesas, o filho do homem vem, o filho do homem vem Com os olhos em chamas, ardendo em amor, buscando a sua noiva Candeias acesas, o filho do homem vem, o filho do homem vem Maranata 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 Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de tua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de tua boca Te abençoarei Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sem a tua vontade Mas preciso aprender A confiar Em ti Mas preciso aprender A descansar Em ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Que nos levam Que nos lavam Dos pecados Que nos dá Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Novo caminho para andar Novo sonho para sonhar O deserto não é o meu Nova vida Ele prometeu A todo aquele que nele crê O mar a nossa frente se abrirá Nova criatura Eu sou o velho homem Já morreu Vou dançar naquela fé Que ele prometeu Eu vou Eu vou Nova criatura Eu sou o velho homem Já morreu Vou dançar naquela fé Que ele prometeu Eu vou Eu vou Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva H Taco Eu vou dançar na chuva Tchau 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 Lifts your eyes up to the one who knows Mostre teu caminho, eu quero estar contigo Mostre tua palavra, eu quero te ouvir mais uma vez Eu vejo tua cruz, o recado que ela deixou Já se faz vazia, mas nunca pagarei A chance que o Senhor deu pra mim de continuar As coisas velhas já se passarão e eis que tudo se fez novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor As coisas velhas já se passarão e eis que tudo se fez novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor E a vida, a alegria e o verdadeiro amor A vida que o Senhor deu pra mim Uma nova chance Uma nova chance De continuar De continuar As coisas velhas já se passarão e eis que tudo se fez novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor Tudo Ele faz novo Tudo Ele faz novo Trouxe a vida, a alegria e o verdadeiro amor Nova criatura sou Nova criatura sou Eu fui comprado pelo meu Senhor Nova criatura sou Nova criatura sou Nova criatura sou Nova criatura sou Clube Luiz Somos como naves imperiais A serviço do nosso rei Fazenda guerra Onde só reitem não há tempo para olhar Voltar para trás São os jovens que creem O Deus vivo, o Deus vivo Quem enviou o seu Filho para nos salvar Aleluia, aleluia Nosso comandante é Jesus Cristo, o Filho de Deus Aleluia, aleluia Nosso comandante é Jesus Cristo, o Filho de Deus Let's go Nós, a excelência da criação Um povo forte e colorido Enchendo os céus de uma nova canção Aqui viver, não pelo que se vê Acreditar onde é impossível pensar Tocar aquilo que ainda não existe Voar sobre os montes Vencer os problemas Querem entender Que viver vale a pena Porque nem morte, tribulações Nem guerras, perseguições Nos poderiam separar do amor de Deus Isso nos faz mais Mais que vencedores Quanto mais que vencedores Nós somos mais Mais que vencedores Nasceu, sofreu Morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou Terramou 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 Terramou